E ele já começa com a primeira dúvida, estou ficando maluco. Mestre, já iniciando com as dúvidas, a inflação de março veio bem alta. Na sua visão, esse cenário pode acentuar ou já estamos mais próximos de uma estabilização? Não tem como dizer se a gente está próximo ou não de uma estabilização, eu não vejo muito mais para onde esticar, mas dado que a gente tem inúmeros atores e participantes do cenário econômico global, fica difícil você querer, de fato, determinar o que pode e não pode acontecer, certo? A gente pode ver aperto em outras áreas? Claro que pode. Se a gente tiver, por exemplo, uma quebra de safra mais forte, é mais do que natural que a gente tenha uma subida em preços dos grãos afetados. Se a gente tiver um acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia envolvendo mais países, seria outro ponto que poderia vir a causar um aumento de inflacionamento pontual por medida exógena. Então, se eu procuro não tentar prever o quando vai arrefecer e qual é o topo da inflação, porque esse tipo de coisa tende a ser inócua e pouco confiável, certo? Então, a gente tende a não perder tempo com esse tipo de previsão, com base em bola de cristal, que a gente não tem e que não existe. Que não existe, não vou dizer, mas a gente definitivamente não tem. Então, assim, não sei se bateu no topo. A parte que eu consigo ver da inflação que me deixa tranquilo e me faz ver a tese com continuidade, sem preocupação, é justamente o fato de que eu não vejo a inflação como um todo, essa parte mais robusta da inflação, como algo estrutural, certo? A gente teve, quando comentado a questão da guerra na Ucrânia, inúmeras vezes, uma coisa que a gente citou corriqueiramente, e consistentemente foi o quê? A gente deve ter pressão inflacionária e isso daí deve causar um aumento ali pontual, o quanto ia ser, não tem como dizer, mas um aumento pontual na inflação do planeta como um todo, incluindo a nossa. E isso daí a gente viu nesse número. Eu não acho que a questão ali, eu acho que a gente tem que cuidar com palavras ali que relativizem a coisa, do tipo a inflação de março veio bem alta. O que é bem alta, certo? É uma questão de opinião e sempre relativa a alguma coisa. Ela veio acima da expectativa, expectativa, volto a dizer, é chute completo, certo? E mais do que isso, grande parte ali desse aumento mais agressivo que a gente teve na inflação, causado pelo transporte, que era consideravelmente previsível, dado aquele aumento agressivo que a gente teve no petróleo e por conseguinte aquele repasse da Petrobras para outras fontes de combustíveis em geral, para derivados ali. Então, assim, não sei se... A ideia de querer dizer até onde vai a inflação na subida, acho que não é realista. A ideia da temporalidade disso, também acho que não é uma previsão que a gente pode fazer com algum nível de vínculo com a realidade, mas o fato de não ser estrutural me deixa tranquilo e faz com que eu veja, eventualmente, isso voltando a uma normalidade um pouco melhor, com redução de pandemia, com muito possivelmente a finalização do conflito militar eventualmente entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, sim, a gente deve ver algum nível de caminhar desse tipo de indicador, o IPCA e por aí vai, para uma normalidade. Não é algo que me preocupa, cuidaria com termos de relativização, como bem alta, bem baixa, muito forte, esse tipo de coisa. Acho que existe a possibilidade de ainda ter algum nível de subida, mas evito ficar preso nessa questão de o quanto vai subir, o quanto vai cair, porque claramente não é possível prever. Se fosse possível prever, o mercado financeiro brasileiro teria acertado, certo? Porque eles têm ali, não é como se faltasse estímulo e condições, como capital e caixa e tecnologia, para eles fazerem a melhor previsão possível. Eles erraram por o quê? 0,25%, 0,30%? Então, assim, não é como se fosse de um índice, de um ponto, eu acho que eles chutaram 1,32% e veio 1,64%, 1,62%. Então, assim, acho que é contraproducente a tentativa de prever.